Eu andei arrasado, amigos. Eu cheguei a parar com os meus trabalhos com o DX Boom. O mau contato soltou uma fagulha, o transiente matou o circuito. Mas veja, alumínio de verdade, alumínio duro, forte, um milímetro de espessura. Isso aqui não é plástico, não. Isso aqui é alumínio, isso não é plástico, isso é alumínio. People used to say the Chinese things are shit, not correctly. Watch the great speaker, full. Big movement, entendeu? Huge power. Nice. And then I told a friend, I'm set. A little speaker damaged and it is the one I use to make my tests. A scope. And also, the little speaker. Then a friend, he took the bike and he was, he tried to buy something for me. So, he bought that stuff. Man, this is plastic, this is shitty stuff. Compare the size here. Right, look at it. Man, this is a damn fucking master. Compare it to all plastic. Nois stuff. He uses a stupid battery that you cannot use in your cell phone because the contact distance is different. Then, I'm going to the room and I bought this crap for me to buy plastic. But it was a good thing to buy, right? Then, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. We have to use adapter to use. That does not go inside. The light here is too much bright. It's awful. It's noisy. Operação esquisita. A luz aqui é muito brilhante. Essa coisa não encaixa direito. A bateria você não pode aproveitar para outra coisa. Tem um defeito horrível. Que é um ruído. Você abaixa o volume todo, ele fica com ruído. Um ruído. Onde é que está a câmera disso aqui? Eu vou encostar na câmera. I will touch the microphone. There's a noise that comes from speakers. It's a fucking shit. O Dobbs, the guy is a great friend. He bought two. He bought this one to me. Of course, I would pay, but he went downtown with the bicycle to buy to me. Very kind. O amigo comprou dois. Comprou esse segundo também. Esse, ele disse, pô, isso é bom, isso é estéreo. Isso não é estéreo. Isso aqui é estérico. He said this one is estereofonic. Well, it's not entering. Oh, my God. It broke. Shit. See? Even the operation is strange. Mode. Mode. Stop, guy. Mode. Well, it's not operating. Okay. Now, maybe. Mode. Okay. The sound is not that bad. Let's see when you... O sound não é muito ruim, não? Vamos ver quando você tira o volume, o que acontece. Esse até que não está muito ruidoso, não. Está melhor. Tem um iPod dock aqui. Esse é interessantezinho, o estereofônico. Também o mesmo esquema da bateria. This one, when I tried first time to listen to FM, watch it what happened. The antenna. Chinese. Então, esse aqui, logo que eu peguei, a primeira coisa que eu fui fazer foi testifitar o FM. O antenna saiu na minha mão. Sente só. The same good friend called me today by phone, he said, oh, there's a beautiful thing that you're gonna like here. Don't you want me to buy for you, charger, battery adapter, arm, holder. Bateria da... Prendendo o braço com bússola, uma lanterna, de alta potência, com LED tipo Cree, adaptador de pilha, carregador de bateria, adaptador para carro, car, automobil, adapter, batery charger, adapter to small batteries. Ele disse, isso é um negócio com LED chamado Cree, que tem altíssima potência. E aí, ele comprou, eu adorei. Porque, de fato, isso é um absurdo de forte. É um absurdo a força dessa coisa. Você pode ajustar o foco dele. Tem um anelzinho aqui, ó, ó, de foco, ó. Tá certo? É, não sei se eu consigo montar o foco, mas você ajuda o foco. You can adjust the focus, you have flashing, light, emergency, low light. You can extend the size of the light. This stuff is impressive. Watch what it does in a dark spot. It becomes white. Você viu o que ela faz numa coisa preta? Fica branca, ó. É uma intensidade de luz, muito violenta. Tem uma bateria grande aqui dentro. A bela bateria, dinheiro de lítio. Nada disso me deixou feliz. Eu gostava tanto da minha caixinha. Acredito que eu cheguei a ficar meio deprido por causa dessa merdinha aqui. Fiquei. Qualidade, som sem ruído. Prático, né, que eu boto aqui na minha bancada e posso fazer minhas experiências. Eu estava muito triste porque eu tinha perdido meu pequeno. Prático para vir aqui para trabalhar com isso. Ele comprou outras duas. 20 reais custou cada uma. Agora uma pode quebrar. Eu tenho duas. WS-A7 é o modelo? WS-A7 é o modelo. Meu Deus do céu, minha caixinha de volta! Eu estou tão feliz com isso. 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 O LED CRI é um diode de alta potência em alta potência. Ah, sim, custou R$35. Oh, it costs 17 US dollars.